Travai 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 Zaga Mede Travai Amel Tande Kouta di gom nan men Dja kout mwen soudo Masekle Kouta di gom nan men Vye alfom soudo Masekle Jou mon Masekle 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 Kouta di gom nan Travai 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 Tande Travai 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 Zaga Travai 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 Saga Masekle Travai Travai Avai Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe